Evangelho do dia, com o padre Agnaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores, ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhe tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como foram chamados pelo anjo antes de ser concebido. Amados, que belo evangelho, nesse primeiro dia do ano, mostrando que os pastores foram às pressas a Belém e lá encontraram quem? O menino Jesus, sem dúvida nenhuma. Mas quem estava do lado do menino Jesus? Maria, sua mãe, e José, o seu pai adotivo. Isso significa o quê? Que Deus quis ter uma família. Ele poderia ter muito bem descido do céu, com os anjos tocando trompeta, cavalos alados e tantas outras coisas. Não, mas ele quis nascer uma família. E detalhe, uma família simples de Nazaré, uma mulher simples, um homem simples, não é? Acolheu o rei, acolheu o salvador. Pense nisso. Ao longo deste ano de 2018, dê mais valor para a sua família. Fique mais perto, mais juntos, não é? A família é o lugar da bênção. Padre, a minha família tem problema. E qual é a família que não tem problema? Pode ter dinheiro que tem problema, pode ser simplesinha que tem problema, pode ter faculdades, doutorados que tem... Meu querido, minha querida, amados, todas as famílias têm problemas. Porque nós somos seres humanos. Mas foi aí que Deus te colocou nesta família. Então, vele por ela, não é? Ame a sua família. Esteja do lado dos seus. E que nosso Senhor Jesus Cristo, que a Maria Santíssima e São José, nos ajude a caminhar, a caminhar, junto com os nossos. E que a nossa casa, que a nossa família, seja o lugar da bênção, seja o lugar de Deus. Amém. 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 Amém.